Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Lídia Pavel Queires e estou começando mais um vídeo aqui do canal. E hoje é um vlog em que eu vou compartilhar um pouco do meu dia com vocês. Vou começar mostrando alguns recebidos e umas organizações que eu vou fazer aqui no nosso armário. No meu armário de mesa posta e nos meus armários de louça. Vou fazer algumas mudanças por aqui, eu espero que vocês gostem. Já vai deixando um like nesse vídeo e se inscreve aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, faça parte da nossa família. E bora para o vídeo que eu quero compartilhar um pouco de tudo isso. Vou começar mostrando para vocês umas comprinhas que nós fizemos. Vamos receber visita aqui em casa nos próximos dias e foi preciso comprar algumas coisas. Nós compramos na internet. Vou começar com esse pacote aqui. Eu já vi para poder ver se estava tudo certinho. E olha só, são toalhas. Nós compramos duas toalhas dessa aqui, é um tonzinho de rosa. Dá para ver bem clarinho, sabe? Um rosinha puxando para o tom de rosa bebê. Ela tem esse detalhe aqui na borda. Ela é bem fofinha, gente. Muito fofinha mesmo. E a espessura dela, a gramatura, acho que é assim que fala, é 500. Pelo menos era assim que estava no anúncio. Nós compramos duas toalhas dessa aqui. A outra também é toalha de banho. Para deixar no banheiro das visitas. Olha só. Do mesmo jeitinho para fazer o par. Não compramos a toalhinha de rosto, porque eu vou compor com uma toalhinha branquinha também. Nesse outro pacote aqui, é mais compras para receber as nossas visitas, gente. Olha só. Nós compramos dois jugos de lençol desse aqui. Compramos um rosa. Ele não tem... Ele não vem com lençol de cobrir. É três peças. Um lençol de elástico e o par de fronhas. Então, olha só. Ele é 100% algodão. É um modelo simplesinho mesmo. Mas é bem bonitinho. Tem uma qualidade muito boa. Nós compramos no Mercado Livre, tá? Tanto as toalhas, quanto o jogo de lençol. A outra fronha está aqui. Essa fronha, ela tem o tamanho padrão de 70 por 50. Compramos esse rosinha. E eu já estou mostrando aqui para vocês, porque eu vou lavar, né? Para poder tirar um pouco dessa goma. Vou abrir aqui para mostrar. Mas o lençol, ele é bem simples. Normal mesmo o lençol... Esses lençol de elástico, de cobrir colchão. Mas a qualidade é bem boa, tá, gente? Muito boa mesmo. Eu já estou mostrando aqui tudo, porque eu vou lavar para ficar tudo cheirosinho e montar o quarto de visitas, né? Aqui é o outro jogo de lençol que eu comprei com o George. Escolhemos essa cor. É um tonzinho de verde bem clarinho também. Ele é um pouquinho mais escuro do que vocês estão vendo aí na câmera, tá? Mas ele é bem bonitinho, gente. E a qualidade é boa. Isso que é o melhor, né? E não foi assim tão caro. Eu vou deixar aqui na tela o valor que nós pagamos por cada um dos lençóis, tá? Do jogo de lençol. Aqui está a outra fronha. Também é o mesmo tamanho. 50 por 70. Outro lençol de elástico, né? Também do mesmo jeito. Um lençol de elástico normal, tá? E o tamanho nós escolhemos para o tamanho da nossa cama. Porque depois, quando as visitas forem embora, a gente vai ficar usando na nossa cama. Nossa cama é tamanho Queen, tá? Então aqui nessa outra caixa tem algumas coisinhas que eu comprei. Alguns utensílios de cozinha que eu ainda não tinha. Começando por essa espátula de bolo aqui. Que eu não tenho, gente. Espátula de bolo. Ela foi R$10,99. E todas essas compras aqui eu comprei no site da Shopee. O link da loja vai ficar aqui embaixo. Como vocês sabem, não é pub. É só uma indicação minha para vocês, caso gostem dos preços. E também a qualidade dos produtos que eu estou mostrando aqui para você. E você queira adquirir, então fica mais fácil. O link dos produtos eu vou deixar todos no primeiro comentário fixo aqui do nosso vídeo. Eu comprei esses produtos na Casa China. Olha, é um leve marmorizado detalhezinho do cabo. E vocês estão vendo já aí o preço, né? R$10,99. É uma espátula para bolos normal, só que com um detalhezinho do cabo. É marmorizado. Gente, é uma espátula para pizza. Mas eu vou usar como espátula para bolo. Ai, cara. Eu estou vendo agora. A espátula para pizza. Ai, Deus. É dessa marca Klink. É uma espátula para pizzas. Mas acho que dá para cortar bolo também, né, gente? Qual a diferença? Tem alguma diferença de espátula para pizza? De espátula para bolo? Deixa para mim aqui nos comentários. Ai, meu Jesus amado. Comprei também o timer egg. Eu já tinha um timer eggzinho desse. Uma época só que de tanto usar, gente, ele acabou estragando, descolando. E eu gosto de ovo bem cozidinho. Jorge já gosta de um ovo mais molinho. Foi R$6,99. Também foi na Casa China. Aqui vocês podem ver que atrás, no verso da embalagem, ele já fala o tempo indicando, né? Aliás, não é nem o tempo. Ele vai mostrando aqui, de acordo com a cor, se o ovo está molinho. Ou ele começa a fechar o círculo, formando o ovinho. Depois eu vou mostrar para vocês, experimentando, testando ele para mostrar, tá? Esse é um timer egg e é muito bom na hora de cozinhar o ovo. Comprei também, gente, esse filtro para coifa. Para colocar na nossa coifa aqui do fogão. E uma coisa que eu tinha observado é que a foto, observem isso também, a foto que mostra no anúncio fala que é apenas uma peça. Só que ele vem duas peças, tá? E eu achei que vinha apenas um e comprei dois. Então vieram quatro no total, né? Observem esse detalhe, se tiver alguma dúvida, pergunta lá para o vendedor. E ele é esse tipo aqui. É tipo um feltro que você... Olha só, e é gigante. Só um desse aqui, olha o tamanho. E a gente coloca junto com o filtro ali de alumínio, de inox, para poder sugar a gordura e fica aqui ela. Então, só um desse aqui já dava para eu colocar na coifa inteira. E vieram dois, então vai ter bastante filtro de coifa por aqui. Vou falar o preço dele para vocês, foi R$10,99. Mas na hora que a gente bate o olho na foto, a gente já vai para o ensino, sabe? Esse aqui eu não vou nem abrir porque é do mesmo jeito. O tamanho dele é 60 por 80. Suficiente para a minha coifa, que ela é uma coifa pequena. Vou guardar. Uma outra coisa que eu também comprei, só que esse eu comprei ciente. Que eu queria dois. Comprei o refil do meu Mop 360. Menorzinho, olha aqui, esse que tem essa divisória aqui, ó. Tem a centrífuga junto com a parte do balde, é tudo junto. Paguei R$9,99 por cada um desses refil. Olha só. O meu refil, o meu estava bem, está bem velho, bem encardido. Então, está bem difícil de lavar, nem colocando para clarear, já não faz tanta diferença. Então, eu vou substituir e vou mostrar para vocês também. Aproveitar e dar uma organizada na casa. Limpar já com o Mop novo, testando para mostrar para vocês se é bom. E a dimensão aqui é 13.5 por 32. Tem esse tamanho, 13.5, e também tem o 16 e alguma coisinha. 16 ponto alguma coisa. Mas o que dá no meu Mop é esse. E eu comprei dois, o outro eu não vou nem abrir, tá? Paguei R$9,90 em cada um. E essas foram as nossas comprinhas. Agora eu vou dar uma organizada aqui, colocando as coisas para lavar e vamos organizar os armários. Então, gente, olha só. Desmontei aqui o Mop e desparafusei com essa chavinha fixe aqui. Só que o que aconteceu? Esse refil aqui, ele tem umas dentadas aqui ao redor. Só que para encaixar aqui, não deu certo. Aproveitei para dar um talento aqui no Mop. Lavei as peças tudinho para deixar limpinho. Ele não encaixava. Por quê? Porque tinha tipo uns dentes aqui. O que acontece com esse refil? Os dentes aqui, isso faz diferença na hora de encaixar. Encaixar não encaixa por conta dos dentes. Então, tem que tirar. Eu tirei com o auxílio de uma faquinha. Pensei até, ai meu Deus, comprei o tem errado. Mas eu entrei no site lá que eu comprei, né? Na página da loja. E vi que tinha outras meninas também falando. Inclusive, foi através de um dos comentários que teve que tirar todos esses dentinhos aqui para poder encaixar. E foi só tirar os dentes que ele, a peça encaixa. Tá? Fica justinho também, assim como a outra. Deu certo, agora deu certo, né? Colocar as partes do meu Mop. Encaixando aqui cada uma das partes. Vou colocar essa peça aqui. É super facinho de desmontar. Mas eu tô só mostrando. Essa pecinha aqui, a gente coloca aqui embaixo. E ela sai aqui em cima. Daí a gente pega o braço do Mop. Esse quadradinho aqui encaixa no pino. Aqui de um lado tem a parte da arruela e do outro é o parafuso. Então, eu já vou encaixar o parafuso aqui, desse outro lado. Pra ficar mais fácil. O parafuso já aparece aqui. E agora é só encaixar na arruelinha. E parafusando. Essa minha chavinha é muito pequenininha. O parafuso já pegou a arruela. Agora é só finalizar e terminar de dar o aperto. E olha só, meninas. Ficou pronto, ó. Certinho o Mop. Perfeito. Agora é só dar aquela geral na casa, né? Coloquei todos os meus lugar americanos. Tanto de crochê, quanto esses outros aqui. Sintéticos. Aqui em cima da mesa. Tem os guardanapos também que eu vou separar. Porque eu vou fazer uma organização aqui no armário. Que eu coloco essas coisas. Aqui estão os meus pratos que eu uso. Para fazer mesa posta. Porém, como nós vamos receber visitas aqui em casa. Eu não tenho quantidade de pratos aqui. O suficiente para servir seis pessoas. Prato tem demais. Mas cada um desses aqui são apenas para montar a mesa para um casal, né? Para mim e para o Jorge. Então, eu vou desocupar isso aqui. Vou pegar esses pratos. Vou tirar e vou descer o jogo de jantar. Para ficar aqui e servir o pessoal quando chegar. O meu jogo de jantar, ele não fica aqui embaixo. Porque não tem espaço. Olha aqui. Tem uma bagunça. Ai, gente. Me julguem. Mas aqui está uma bagunça. E eu vou organizar isso aqui. Separar os redondos, dos retangulares, dos sintéticos. Enfim. Vou dar uma organizada por aqui. O meu jogo de jantar, ele fica aqui em cima. Olha. Aqui em cima, ali atrás. É onde eles ficam. Então, eu vou tirar eles dali. Antes de colocar eles aqui embaixo, eu vou lavar. Porque está ali desde quando nós mudamos para cá. Isso já vai fazer dois anos, né? Porque os que eu uso, dia a dia, está tudo aqui. Eu vou usando, vou lavando. Mas aqueles lá já está guardado há um bom tempo. E outra coisa que eu vou fazer também. Aproveitar que eu já estou organizando aqui. É separar o que tem a duplinha. Os que não tem. Porque os que não tem, eu tenho que fazer o outro em crochê. Para poder montar a mesinha para mim, para o Jorge. Então, esse aqui é o Mandala Turca. Tem videoaula dele no canal. Ele tem a duplinha. Deixa eu afastar aqui. Que aí eu vou separando o que tem a duplinha e o que não tem. Tá? Aqui o Mandala Turca tem. Esse Turco Rosa não tem. Esse Azul Luxo também não tem. Esse aqui é o de Estrela de Natal tem. Tá aqui o outro. Estrela de Natal. O Pantone não tem. Vou fazer o Pantone para poder montar a mesinha. A duplinha para mim e para o Jorge. O Renda também não tem. Todos esses que eu estou mostrando aqui, meninas, tem videoaula, tá? O que eu faço é usar o Renda com esse aqui. Tem o porta-copos do Renda. Esse branquinho aqui foi minha mãe que mandou para mim. Tem a duplinha dele que ela mandou. O coração que eu mostrei a aula aí não tem ainda. Vou fazer dele. Esse é um dos primeiros que eu vou fazer. Esse aqui é o do Breaking Bad. Também não tem a duplinha. Olha só, gente, a quantidade que não tem duplinha. Bastante. Esse aqui é o Turco tem. Tem a duplinha. Vou separar ele aqui. Porque tem que achar a duplinha do outro. Aqui é o porta-copos dele. Achei aqui o outro. Tá. Então, tá aqui o Turco. Acho que eu vou até botar para lavar. Vou botar o Turco para lavar. Separar esse aqui para lavar. Vou botar aqui na cadeira. Esse aqui eu tenho. Tem a duplinha dele. Esse aqui eu sei que tem também. O orelha de Shrek, né? Que é o concha. Não tem. Não tem, gente. E eu comprei linha duas vezes já para fazer ele. Mas eu acabo fazendo outros para mostrar a videoaula para vocês. Ah, tá. Esse aqui tem que ficar para esse lado. Eu tenho. Não sei onde é que está. Ah, deve estar aqui embaixo. Bora lá pegar. Olha só. Aqui está o outro. O crochê. E ali embaixo tem outros redondos. Tem esses aqui. Esse aqui é de Natal. Tem esse aqui que eu acho que eu não tenho dois dele. Esse do coelho. Que é o de Páscoa. Mas eu vou tirar isso aqui. Vou dar uma organizada. E aí E aí Como eu falei pra vocês, eu tirei toda a louça que eu vou servir o pessoal, colocar pra lavar, separei o meu jogo de jantar, que é esse aqui, o único que eu tenho pra servir seis pessoas, os pratos rasos, os pratos de sobremesa, o pires, as taças eu também vou lavar, tem essas aqui, as únicas que serve vinho, né, própria pra vinho, essa daqui eu tenho apenas duas dela, vou aproveitar e colocar pra lavar também. Essas outras servem água, serve suco, tirei a bombonier pra lavar, as xícaras, algumas taças também que eu vou utilizar no café da manhã e essas outras taças em outro tom de rosa, eu vou tentar fazer uma composição com as peças que eu tenho, né, pra ficar algo diferente. E todas essas louças que eu tenho no jogo de jantar é pra seis pessoas. Então, vou colocar tudo na máquina de lavar, deixar lavando enquanto eu vou ganhando tempo e terminando de organizar os outros armários ali. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou deixar ela bem ajustadinha aqui com outras peças, então não corre muito risco de quebrar. Já coloquei sabão, lavando delicado. E agora é só esperar. Aqui tá uma bagunça, gente. Tô tirando as louças aqui. Aqui no armário da mesa posta, que é onde eu guardo as minhas louças e tal, ficou desse jeito. Aqui embaixo são esses lugares americanos redondos que eles não podem amassar, então tem que ter um espaço pra eles. Aqui eu já separei algumas peças retangulares também que não podem dobrar, então elas têm que ficar esticadinhas, tem que ter um espaço pra elas. Alguns desses pratos aqui eu vou tirar direto nesse organizador que eu coloquei e vou colocar naquele armário lá de cima pra poder dar espaço aqui pra usar os outros. Eu vou esperar um pouquinho também, porque eu vou tentar colocar todos eles aqui nessa pontinha. Vamos ver se vai dar espaço aqui pra eles. Mas eu ainda vou decidir sobre isso. Aqui nessa parte de cima é o armário de mantimentos, eu vou dar mais uma organizada aqui pra dar mais um espaço. Vou limpar essa parte aqui de baixo, dar uma organizada na pia, lavar essa panela e arrumar essa bagunça aqui. Minha gaveta de talheres. Vou tirar alguns aqui, esses aqui eu vou descer todos lá pra área do meio, pra ficar lá como apoio. É toda bagunça que tava nas duas gavetinhas que eu coloquei os americanos redondos em crochê. E tem que arrumar um lugar pra elas. Não sei onde vai ficar ainda, mas eu vou dar um jeito. Essas outras duas gavetinhas são apenas panelas e eu tô até tirando todos esses potinhos de sorvete, essas coisinhas assim, que a gente tem mania de guardar pote, né? Vai juntando. Esses redondos, essas tampas redondas eu vou jogar todos fora, porque não tem utilidade. Esses aqui, essas tampas também eu vou jogar fora, porque eu já transformei todos esses potes aqui em organizadores. Posso até deixar pra ver se eu vou tampar. Isso aqui dá um jeito de organizar eles lá na pia da lavanderia. Eu não sei se vocês gostam de ver esse tipo de vídeo, né? Faxina, essas coisas. Já deixa pra mim nos comentários o que vocês acham. E também me dêem dicas de como vocês organizariam melhor aqui, porque é legal isso. Às vezes vocês comentam e eu já organizei alguma outra coisa, mas eu vejo que a dica de vocês ainda é melhor. Então eu vou lá e coloco como vocês deram a dica aí, tá bom? Vou ver aqui como que ficou o macarrão. Tomara que não tenha queimado. Tô fazendo tudo junto. Tudo. Tem roupa também lavando. Tá aqui o macarrão de preguiçoso, gente. Ele fica assim mesmo, tá? Deu até uma grudadinha, mas tá bom. Tchau, tchau. Meninas, dê uma pausa Porque a máquina Concluiu a lavagem Vamos ver o que aconteceu aqui Tudo perfeito Tudo limpinho, gente Olha o quão que sai brilhando Aqui eu só vou dar uma viradinha Porque acumula O certo é que ela tá inclinada Pra não acumular água aqui Então essa aqui tá inclinada Essa tá Tem que dar um jeito de inclinar aqui as outras Pra elas já irem secando aqui mesmo Dá uma viradinha assim Dá tudo certo Então ela fica escorrendo a água Depois eu tiro E só coloco lá no armário Deixa eu ver aqui a parte de cima Olha aqui tá tudo sequinho Vou virar mais um pouquinho essa Vou deixar um pouquinho aberta Pra ela sair vapor Pro vapor não acumular também nas peças Eu deixo assim, só um pouquinho aberta E daqui uns 20 minutinhos eu tiro e já pode guardar Mas eu tô aqui organizando ainda Essa terceira gaveta Isso A terceira gaveta É do armário Vou mostrar aqui pra vocês como que tá a primeira Essas são os talheres que nós vamos usar Aqui os meus talheres de mesa posta Que essas peças eu só tenho pra servir duas pessoas Pra mim e pro Jorge Ó, eles vão ficar aqui embaixo Como eles já ficam, né Aqui é a terceira gaveta Com vários utensílios, né É fuê Esses gafos aqui Eu coloco as facas dentro É... Dessa caixinha Que eu vou usar aqui como um organizador E nela eu coloco as facas Não tem um organizador pra essa parte Eu tenho um outro organizador Que é este aqui Eu acredito que eu vou até colocar esse organizador aqui Do lado E nessa gaveta maior Eu vou deixar só coisas grandes Tipo, esse negócio aqui Que usa tanto, né Na última gaveta É... Trem de abrir Abacaxi Peneira Essas coisas Misteirinha aqui, gente Porque... Me julguem, tá Mas eu prefiro O misto dessa misteirinha aqui Do que da normal mesmo Da elétrica E aí nessa parte Eu vou colocar essas coisas Que menos usam, né Tipo, isso aqui também Que é só quando vai fazer bolo Esse... Acho que esse aqui nem tá funcionando Eu vou testar Ele é um... Um cortador de... De legumes Vou deixar ele aqui no cantinho também É isso mesmo que eu vou fazer Que não precisa São coisas maiores Que não precisam Desse organizadorzinho aqui E eu coloco ele nessa parte Pra ficar mais bonitinho Mais organizado É isso Deixa eu mostrar aqui pra vocês As gavetas Aqui eu coloquei Não sei se eu já mostrei Tô tão perdida Que esse vlog, gente Já se passou Já se passaram tantos dias É... Foram passando vários dias E eu organizando a casa Mas aqui, ó Coloquei o suplaz Essa parte São as peças Que eu tenho duplinha Essas outras São peças Que eu tenho que fazer Ainda uma peça Pra compor a mesinha De dois, né Desse outro lado aqui Eu tenho outras peças Também Aqui Coisas que eu vou demorar A usar No caso Essa estrela de Natal Só no Natal A Páscoa Só na próxima Páscoa Esse aqui Que tem É o suplaz Breaking Bad Tem passar pastel No canal Eu vou ter que fazer Uma outra A outra peça dele Esse aqui também E que são Esse aqui tem Tudo de duplinha Mas são de tecido Então por isso Que eu separei Esses outros aqui Esse aqui não Mas esses aqui São tudo duplinha Mas são tecidos Eu trouxe pra cá Aqui tem Guardanapos de tecido Branco, preto E esse azulzinho Lá atrás Tem coisinha de Natal Nessa primeira gavetinha Estão os meus panos de prato Olha só Pano de prato Guarda até avental Esse tapetinho de pia Que usa pra secar a louça Que eu já não uso mais Eu ainda deixo aqui Porque às vezes Eu lavo as taças Por exemplo Essa taça aqui Eu podia ter colocado Na máquina Mas como ela tava sempre Tava bem cheia Eu preferi lavar na mão Essas duas taças Elas são de cristal Bem finas Então Não quis arriscar E é isso Assim que tá ficando aqui Tá uma bagunça ainda Né Vou tirar toda a louça Ter que limpar Essa parte aqui Organizar as panelas Mas isso é mais rápido É só essa parte aqui mesmo Que tá mais demorada Carreguei outra máquina Máquina de louça Aqui eu coloquei Outras peças Coloquei também Uns pratinhos aqui Que tava sujo do almoço Esses pratos fundos Eu resolvi colocar também Mesmo Mesmo não tendo certeza Se ia usar Ali a leiteira O fundo dela Ela é teflam Mas o fundo é alumínio Fica escuro É normal mesmo Ficar escuro Na máquina de lavar louça Aqui eu coloquei Todas as taças De sobremesa Aproveitei pra lavar Aqui eu tenho Dois jogos De acho que seis Tem um pouco aqui embaixo Aqui também tem Uns copos maiores Que estavam sujos Pra lavar também Os pires Com xícarazinha Pro café E olha só Aqui em cima Tem mais taças De sobremesa Sei lá Pra servir sorvete Alguma coisa assim E é isso Vou colocar ela Pra lavar de novo Graças a Deus Gente do céu Mais uma lavada Vou colocar também No delicado Podia colocar no expresso Mas tem coisa É Tem coisa suja Então eu prefiro Colocar no delicado Que ele dá uma lavada melhor É Do que o expresso 30 E é isso gente Esse foi o nosso vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Se gostou Deixa um like nesse vídeo Se não é inscrito Clica no botão inscrever-se Que fica aqui abaixo Faça parte da nossa família Temos vídeos duas vezes na semana Segunda e quinta-feira Fica ligadinho Na nossa comunidade Porque lá eu vou atualizando Vocês das novidades Que acontecem por aqui Na casinha de madeira Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau